Com a proximidade do Dia das Crianças, o Bazar da Rede Feminina de Combate ao Câncer oportunizou a compra de brinquedos novos e usados nessa grande ação que movimentou a sala de recriação da rede no Hospital São Marcos. Bichos de pelúcia, bonecas, carrinhos, bolas e uma grande quantidade de brinquedos diversos para todas as idades saíram rapidinho nesse que foi o primeiro dia do Bazar dos Brinquedos. Segundo ano, porque nós costumamos fazer vários bazares de roupa, sapato, bijuteria mas já fizemos o ano passado de brinquedo e foi um sucesso e esse ano estamos repetindo a dose. Nosso bazar funciona, ele está previsto para três dias, oito, nove e dez. Nós estamos pensando que amanhã termina, não é? Mas se tiver material nós ficaremos os três dias como foi prometido. Tem um brinquedo aí de 110 reais, foi até surpresa porque nas lojas é 300 e pouco mas temos de 60, temos de 50, até de 2 reais. 2, 3, 5, 10, vários preços porque a gente procura atender aquelas crianças, aquelas mães que tem uma condição socioeconômica um tanto restrita, não é? Então a gente quer oportunizar, quer dar essa felicidade para que todas as crianças tenham o seu brinquedo no dia 12. São aproximadamente quatro meses de preparação para se realizar esse bazar de brinquedos. A rede feminina recebe doações de lojas, de pessoas anônimas e de qualquer um que queira ajudar essa causa. Para esse bazar, aproximadamente mil itens estão disponíveis à venda. É oportunidade de muita gente fazer a alegria da criançada no dia das crianças. Esse é o segundo ano consecutivo que o bazar de brinquedos ocorre. Quem veio conferir de perto a qualidade dos produtos e os preços não resistiu e saiu de sacolas cheias. O que achou dos preços dos brinquedos? Razoável, né? Mas esse ano a garotada de casa está com presente garantido? Está, sim. Com certeza. Com preços acessíveis para realizar o sonho da criançada no dia da criança? Isso, é verdade. O que você vai levando de boa aí nessa sacola? Ah, muita coisa boa. Brinquedo para menino e para menina? Isso. Então a garotada em casa está com presente garantido no dia das crianças? Isso, garantido.